Hoje vamos dar continuidade e eu quero apresentar, no vídeo passado eu apresentei para vocês maravilhosas teologias sistemáticas e hoje eu quero poder dar continuidade. Um abraço gente, estamos simultaneamente no YouTube, Facebook e Instagram, estamos em todas as nossas redes sociais. Bom, para quem não me conhece, eu sou o pastor Lenilberto Miranda, seja bem-vindo ao nosso canal Teologia ao Alcance de Todos. Você que não é inscrito, se inscreva em todas as nossas plataformas, em todos os nossos canais. Também no nosso canal Formação de Pregadores e Lenilberto Miranda. Eu tenho aqui hoje um livro maravilhoso para apresentar a vocês. Esse aqui, ó. Opa, 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 ó. Ele aqui, vamos ver. Tá bom? Esse aqui é um livro maravilhoso. Conhecendo as doutrinas bíblicas de Martin Perlman. Tá bom? Então vamos conhecer essa belezura aqui por dentro da Teologia Sistemática. Você que está me acompanhando e não assistiu ainda os outros vídeos, é só você ir na nossa playlist de Teologia Sistemática aqui no nosso canal, que nós estamos montando a maior playlist de review de Teologia, uma das maiores. aqui do Brasil de Teologia Sistemática. Antes de você comprar, você dá uma olhadinha aqui nesse livro. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês e vamos para o que nos interessa. Esse livro aqui, gente, antes de começar, deixa eu falar uma coisa. Esse livro aqui, ele foi um dos primeiros, igual os outros, que eu tive acesso de estudar Teologia Sistemática. Então vamos direto ao assunto. Esse aqui foi um dos que me abriu a porta para estudar Teologia Sistemática. Então vamos para o que nos interessa. Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, Mindperma, Mindperma, Vida, Editora Vida. Olha só que interessante, aqui temos mais de, conhecendo as Doutrinas da Bíblia, Mindperma, mais de 225 mil exemplares vendidos. Então é um bad server. Vamos ver quantas páginas ele tem. Aqui, finaliza com 409 páginas. Muito bom. Aqui nós temos Mindperma, 1898 a 1943, era escocês e judeu. Logo após a Primeira Grande Guerra, sua família mudou-se para os Estados Unidos, onde ele se converteu ao cristianismo durante a juventude, trabalhou como professor do Instituto Bíblico e editor de uma revista para professores de adultos de escola bíblica dominical. Como eu falei anteriormente, este livro aqui foi um dos primeiros que eu tive para estudar. Então, abriu as portas para mim, com certeza, para você que está começando, para você que estuda comigo, para você que está começando a estudar a Palavra de Deus, para você que faz o curso básico comigo, pela CETAT, para você que estuda o bacharel livre em teologia e está estudando comigo, essa é uma boa recomendação introdutória para esse estudo. Tá bom? Então, primeira página, olha só, Conhecendo a Bíblia, as doutrinas da Bíblia, My Imperman, Conhecendo as doutrinas da Bíblia, Tradução Lawrence Wons, Terceira edição, Editora Vida, Agora, olha como esse livro, ele teve importância, principalmente no meio pentecostal. Essa edição que eu estou, ela é a terceira edição. Olha quantas edições nós temos aqui, Editora Vida, na ficha catalográfica. Olha aqui que bacana. Está aqui para melhorar a visão. Olha só. Primeira edição, 2003, segunda edição, 2006, terceira edição, 2009, primeira reimpressão, 2009, segunda reimpressão, 2010, terceira reimpressão, em março, 2011, quarta reimpressão, agosto, 2011, quinta reimpressão, 2012, sexta reimpressão, maio, 2013, sétima reimpressão, agosto, 2013, oitava reimpressão, em maio, 2014, nona reimpressão, em janeiro, 2016, décima reimpressão, em maio, 2016, e décima primeira reimpressão, em agosto, 2017. Então, é um, é um, é um, esse aqui, este é um livro, quem é que nunca leu, é, conhecendo as doutrinas de Maio Perma, para quem está começando, é muito bom. Como justa homenagem, a distinta família do saudoso irmão Mário Perma, Juva, Irene, Perma e filhos David e Eunice e Donald. Aqui nós temos o prefácio da edição brasileira, aqui também o segundo, a segundo prefácio da edição brasileira. Aqui no primeiro prefácio, aqui já é de Lawrence Walsh, segundo prefácio, é de Ricardo Pito, que é pastor da igreja evangélica Manaim, São Paulo, doutorado em ciências sociais pela PUC, São Paulo. Agora vamos ver como, como que é e como que está a, a distribuição aqui das, das disciplinas do Sumário. Então vamos ver o que aprendemos, o que vamos aprender, tá bom? Então, aqui já na introdução, a primeira aqui, a natureza da doutrina, o valor da doutrina, a classificação da doutrina, aqui um sistema de doutrina. Capítulo 1, aqui já vamos estudar sobre as necessidades, a necessidade das escrituras, já vamos estudar da bibliologia, né, a inspiração das escrituras e o terceiro ponto, a verificação das escrituras. No capítulo 3, já vamos estudar sobre Deus, teontologia, a existência de Deus, a natureza de Deus, os atributos de Deus, o Deus trino. Eu gosto dessa expressão de Deus trino, né, porque hoje, nós estamos começando com a teologia sistemática mais simples, você que está assistindo agora, quando você for estudar depois as outras aulas com, eu vou estar apresentando a vocês as outras teologias sistemáticas, vocês vão ver que essa expressão, ela não é, ela, eles não usam mais nas teologias mais expansiva. Bom, capítulo 3, aqui já vamos estudar sobre os anjos, os anjos, Satanás, os espíritos maus, três assuntos, então não é uma teologia muito expansiva, tá? Então, eu estou começando pelas menores, aqui na nossa série, e você que está acompanhando, assistindo, vai ter, é importante você, antes de comprar, dar uma olhada em todas as teologias sistemáticas do canal. Capítulo 5, vamos estudar sobre o pecado, e aqui na doutrina do pecado, vamos estudar sobre o fato do pecado, vamos estudar a origem do pecado, vamos estudar sobre a natureza do pecado, e vamos estudar sobre as consequências do pecado, tá bom? Já no capítulo 6, vamos estudar sobre o Senhor Jesus Cristo, Cristologia. Você está vendo que a ordem que ele coloca é diferente da ordem dos assuntos das outras teologias sistemáticas. Está vendo? Então, está certo, é a mesma ordem. Então, anjo, anjo, anjo. Começa com, ele começa com que escritura? Deus e o próximo anjo, está vendo? Homem, Cristo já vem já na sequência. As outras usam, colocam Cristo já na terceira. Bibliologia, teologia e cristologia. Mas essa mudança não altera, tá? Bom, aqui nós temos o capítulo 6, o Senhor Jesus Cristo, a natureza de Cristo, os ofícios de Cristo, e também aqui no tópico 3, a obra de Cristo. Agora, já no capítulo 8, no capítulo 7, já vai trabalhar a expiação, a expiação no Antigo Testamento e a expiação no Novo Testamento. Esse assunto tratado por ele é muito bom. E o capítulo, aqui no capítulo 7. Agora, no capítulo 8, vamos falar sobre salvação. Salvação é a natureza da salvação, a justificação, a regeneração, a santificação e vamos estudar sobre a segurança da salvação. Já aqui no capítulo 9, vamos estudar sobre a natureza do Espírito Santo, o Espírito Santo no Antigo Testamento, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo na experiência humana, os dons do Espírito Santo. E aqui, o Espírito Santo na igreja. Outro ponto importante. Agora, tratando no capítulo 10, já vamos tratar sobre, ele já trata sobre a igreja, a eclesiologia. Então, a natureza da igreja, aqui vamos estudar a fundação da igreja, os membros da igreja, a obra da igreja, as ordenanças da igreja, a adoração da igreja, a organização da igreja. E no capítulo 11, já vai estudar sobre a doutrina das últimas coisas, que é a escatologia. A morte, o estado intermediário, a ressurreição, a vida futura, o destino dos justos, o destino dos ímpios, a segunda vinda de Cristo. E ele encerra aqui com questionário. Então, aqui, dando continuidade aqui, no nosso review de hoje, ele já começa nas escrituras, tá bom? E ele trata já todos esses assuntos aqui, é o esboço. Deixa eu pegar minha canetinha aqui, que eu marco. A necessidade das escrituras, a inspiração das escrituras, a verificação das escrituras e a necessidade das escrituras, tá bom? Então, aqui vai tratar a inspiração das escrituras. Como vocês viram nos vídeos passados, verificação das escrituras, aqui mais, aí já entra Deus. Você vê que é bem raso, é bem introdutório o assunto, é igual as outras duas que eu apresentei para vocês nos vídeos passados. Aí já vem a natureza de Deus e todas, todos, têm o mesmo segmento, tá bom? Olha aí, ó, o esboço, Deus, a natureza, aí Deus, a existência de Deus, sua existência declarada, sua existência provada, argumentação. Aqui nós já temos a natureza, a natureza de Deus, conceito bíblico dos homens de Deus, Elohim, Jeová, El Adonai, Pai, enfim. Politeísmo, panteísmo, materialismo, o deísmo, os atributos de Deus, aí tem exatamente os atributos não relacionados, a natureza íntima, a espiritualidade, a infinitude, a unidade, os atributos ativos de Deus e o universo, a onipotência, a onipresença e a onisciência. Ele já vem tratando cada um, ó, nos, nos, nos reviews, é, nos reviews que eu vou postar por dentro, nessa série, é, as teologias sistemáticas maiores, mais expositivas, os assuntos é tratado com mais argumentos, tá bom? Os atributos de Deus, os atributos de Deus, espiritualidade, Deus é espírito, a onipotência, bondade de Deus, o Deus trino, olha só. A doutrina declarada, a doutrina definida da trindade, e aqui, ó, todas têm a mesma, a mesma explanação, não é muita exposição, mas você já tem aí uma visão, é, mais ampla desse assunto, tá bom? Então, os anjos, aí já vem, todas, segue a mesma sequência, os anjos, a mesma coisa, o esboço, tá vendo, ó, a doutrina dos anjos, aí já tem aqui, ó, uma introdução, o esboço dos anjos, anjos, a sua natureza, a criatura, espíritos, é, e imortais, numerosos, assexuados, sua classificação, anjos do Senhor, arcanjos, enfim, todo, ó, satanás, sua origem, seu caráter, suas atividades, seu destino, espíritos maus, anjos caídos, demônios, anjos, sua natureza, anjos são, criaturas, espíritos, imortais, enfim, numerosos, então, eu, por exemplo, agora eu vou falar uma particularidade minha, existe disciplinas, é, da, do livro de Mayperma, de, Mayperma, de, da teologia sistemática, que eu, algumas disciplinas eu gosto, outras, eu, não gosto tanto, tá bom? Eu, eu, as primeiras, como eu tive, o primeiro acesso, as, as, os livros que eu apresentei para vocês, no, nos vídeos passados, então, aqueles, principalmente o de Raimundo, de Oliveira, foi o que eu mais me, 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 me associei, mais gostei, mais tive, mais esteve na minha cabeceira. Tá bom? Jerobins, Satanás, aí já trata o assunto, natureza, diabo, serpente, tentador, então, todas as disciplinas, ó, agora, aí já vem, concluiu, aqui, aí já vem, é, a doutrina do homem, Então, é, é, de todas as disciplinas, elas seguem o mesmo arcabouço, tá vendo? Ó, aí vem, doutrina do pecado, arcabouço, tá vendo? A natureza, a origem do pecado, a natureza do pecado, as consequências do pecado, a foto do pecado. Então, a sequência aqui é a mesma, todas as disciplinas são, é, tem a mesma ordem, tá vendo? Aqui já é Cristologia, ó, aí, o esboço, aí, a argumentação, isso até a última disciplina, ó, ó, todas, tá vendo? Ó, ó, não compre esse livro achando que você vai pegar um livro, um livro, por exemplo, vai, vai pegar aqui, ó, não compre esse livro, ó, a, a, vai estudar sobre as sete, sobre a escatologia, sobre as últimas coisas, e vai encontrar aqui um tratado escatológico, não, você vai encontrar a divisão, explicações necessárias que você precisa. Por isso, quer ver, ó, estado intermediário, opinião das escrituras, aqui, ó, opinião das escrituras, morte, ó, opiniões errôneas, aí, aí, aqui tem purgatório, espiritismo, sono da alma, aqui já vem ressurreição, a importância da ressurreição, a natureza da ressurreição, relação, realidade, a incorruptibilidade, a glória, a agilidade, a sutileza, a vida futura, o ensino do Antigo Testamento, o ensino do Novo Testamento, antigo e novo, tá, o destino dos justos, a natureza do céu, a necessidade de haver céu, as bênçãos do céu, a luz, a beleza, a plenitude, enfim, tá bom? Então, tem algumas disciplinas até que aborda mais assuntos, né, o destino dos ímpios, ensino bíblico, opiniões, a segunda vinda de Cristo, a vinda de Cristo, tá bom? A morte, o estado intermediário dos mortos, a opinião das escrituras, opinião, opiniões erradas sobre, ó, o purgatório, o purgatório entra aqui na primeira explicação dele, tá bom? Sono da alma, ressurreição, então, tem algumas disciplinas até que são melhores, mais bem abordada, mais bem trabalhada, você vai, compra um livro desse pra adquirir a paixão aos questionários, fica no final, tá vendo, ó, no final, ó, aí tem introdução do questionário, capítulo 1, as escrituras, aí tem aqui, ó, 15 perguntas, tá, o resumo de poucas palavras, por que necessitamos das escrituras, por que as escrituras, é, tomaram forma de livro, capítulo 2, Deus, e aqui vem, ó, tá vendo, ó, todas, aí vem um questionário pra você responder, capítulo 10, últimas coisas, escatologia, tá vendo? Leia também, a Bíblia da Mensagem, a Linguagem Contemporânea, bacandazinha, Teologia Sistemática Pentecostal, muito boa, vou, inclusive, essa daqui eu vou apresentar também, tá, de William, Rodman, William, Rodman, é, é uma das melhores, inclusive, ó, essa aqui tá indicando a de Rodman, William, Rodman, que é uma teologia pentecostal muito boa mesmo, dentro da visão pentecostal, Bíblia Thompson, uma indicaçãozinha aqui, propaganda aí, é isso, tá bom, esse é o, é o famoso livro, um dos mais lidos, todo mundo, todo mundo conhece, é, esse, esse livro aqui, maravilhoso, espero que você tenha, tenha gostado aqui desse livro, que Deus possa abençoar a sua vida de uma forma rica e poderosa, e não se esqueça de se inscrever, de curtir, e de comentar qualquer coisa aqui nos nossos vídeos, enfim, será uma bênção, e acompanhar as nossas séries aqui no YouTube, apresentando, é, todas as nossas teologias sistemáticas por dentro, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, muito obrigado, não se esqueça de se inscrever, de curtir, de compartilhar, e se desejar fazer um curso de teologia básico, médio, e bacharel em teologia, já sabe, né, vem estudar conosco aqui de Setat, vamos, Deus abençoe, até, é, o próximo livro, e você que está aí nos assistindo, como é que vocês estão, tudo bem? Vamos para o próximo? Tchau, tchau.